O que que tá acontecendo, gente? Eu tô chamando vocês, Peter 2, Peter 2, Peter 2! Eu já pensei que você fosse o Peter 2, não? Eu não sou o Peter 2! Para de discutir os dois, escuta o Peter 1! Olha, dá lá em cara que a gente não é bom nisso! Eu sei, eu sei, a gente é um lixo, eu não sei trabalhar em equipe! Nem eu! Tá, eu sei, eu já trabalhei em equipe! Sem querer vingabar, mas vingabando, eu fui dos Vingadores! Dos Vingadores? É! Que legal! Qual é o que é isso? Você não tem Vingadores? É uma banda? Você tá numa banda? Não! Os Vingadores são os Marais que estão ajudando em equipe! Cara, não importa! A gente só precisa...